Sim, a barra de mais. Toma essa! Será que estou sonhando? Estou enxergando direito! Ele fez 137 pontos! Porra, aqui! Aproximem-se e mostrem a máquina quem é o melhor. Quem der o seu melhor talvez seja o sortudo que vai lutar comigo. Nossa, esse cara é um animal. Ele vai ganhar este ano, como sempre. Muito bem. Venham todos pegar um número e fazer fila em ordem numérica em frente à máquina de soco. E os pequeninos que vão participar da categoria júnior vinham até aqui para serem acompanhados até o ringue. Mostrem o que sabem. Mandem ver, meninos. Puxa, será que o Denshin Hanta por aqui? Eu não sei, Goku. Daquela vez ele disse que provavelmente nunca mais o veríamos. Número 6, tem 97 pontos. Muito fraco! 61 pontos! Ah, temos um forte candidato. O número 76 fez 112 pontos. Mas que fracote! O próximo é o número 84. É, a gente se deu bem. A número 84 é uma garota. É, ela pode bater em mim o quanto ela quiser. Olha, não bate com muita força, tá? Senão a máquina pode quebrar. Eu sei. O quê? 774 pontos com apenas um soquinho? Desculpe, senhorita. Um momento, por favor. Estamos com um pequeno probleminha. O que foi que você fez? Você disse que ia se conter. Ah, dá um tempo. É difícil fingir que eu sou fraca. Agora está funcionando. Por favor, solte mais uma vez. Ah, dá um tempo. Ah! Número 86 marcou 186 pontos. Número 87, 210. Olha, eu posso dizer que essa máquina de soco está seriamente avariada. Será que dá pra trocar por uma nova, por favor? Boa ideia. Afastem-se. Bem sutil. Obrigado, Vegeta. Se esse cara vai lutar no torneio, eu tô...